Tava daquele jeito porque eu não quis deixar ele vencer, né, velho? Ah, mano, e o Malone? Ah, e será que vai jogar esse time de Ulisseur dos Infernos de novo? Deixa eu colocar aqui o Ameyajuni. Eu não tenho nenhum time de Ulisseur até hoje. Já fiz alguns testes, mas não. Ah, mas meu Iki... 50 mil, 50 mil. Tava um dano legal, velho. Ah, peraí, meu Deus, tava com o Saga Maligno, né? Nossa, cara chato que o Saga Maligno. Você tá aqui desacelerado? Tá não, né? Tá não, né? Tá, velho. Será que o meu... a minha... a Temus vai jogar depois? Não, bem feito, cara. Bem feito. A gente neutralizar a comandante é o importante é neutralizar a comandante. Big Mon, personagem de One Piece. Ah, esse cara é de Jimon. Ah, então... bom no canon. Isso aí, flota as energias do Milo. Pra não ir nele mesmo? Eu vou ne quem? Eu vou na... Acho que eu tô indo... Vou no Rada, hein? Foi tudo uma armadilha. Foi tudo uma armadilha. Proí no seu Rada. Deixa eu ver se eu vou no Milo ou vou no Oiticeus. Acho que eu vou no Oiticeus. Só elimina o Oiticeus agora, hein? Isso aí, ó. Nossa, foi assim... Sincronizado ali a perfeição. Vocês viram, né? É, você pode parar de ativar a Roca também, né? E aí, daqui a pouco, ele na roda dá dois. Ele me limpa, porque ele tá dando ataque em área, né? Ah, o Milo não fez isso, não, né? É, gasta as energias do seu Milo. Eu quero que você gaste as energias do seu Milo. Ô, ele vai conseguir ativar ali, ó. Deixa eu ver a Comandante de Pandora vai jogar depois, véi. Que loucura. Vamos ver o que ele será capaz aí, ó. O Milo, Divino ou Artemis, hein? Acho que eu iria no Artemis. Foi no Milo? Ah, então a gente vai limpar todo mundo aqui, cara. Ah, sério que foi ali, véi? Nossa, que ridículo. Vou eliminar aqui, então, por um. Ah, o Milo dele flopou. Quer dizer, às vezes não, né? Depende do... Ah, o que a gente vai atacar agora? Começou, véi. O cara tá jogando zero de energia aí. Vai dar ataque em ar com zero de energia, véi. Olha o que o cara fez comigo. Aí, aí, porta amizade demais, gente. Eu acho que o jogo tá roubando. GG, onde, né? Tô perdendo aqui, né? Pega isso aqui, porque o cara demora pra caramba vencer, véi. Tem que ajudar o cara a subir de hunt. Fora que ainda tem a jogada do Xion, né? Que o Xion tava pensando demais. Ah, acho muito difícil. O Milo não taca 4 ataques do Milo Divino, não. Sentar no crítico 100% ainda, eu acho. O Milo teria que anular muito ataque. Teria que ser muito roubado. O Milo anular uns 500 ataques. Deixa eu ver anular o Artemis. O cara é muito comandante de Pandora. E aí, não vai usar o Artemis também, né? Vamos... Dizaki. Ah, não, cara, veja o comandante de Pandora. Pô, meu Hypnus não passa comandante de Pandora dele? Cara, meu Hypnus, ele só não tem um no Speed, véi. Como assim, que loucura, véi. Olha, tem 20 de Speed aqui e tem 24 de Speed aqui. Qual é o C4? No Hypnus, tá de boa nova? Não dá nem pra ver a merda do Cosmos aqui. Ah, vou colocar aqui. Não, na verdade, deveria esconder o meu Hypnus, né? Vamos esconder. Não, não dá pra esconder. Então a gente vai fazer o nosso combinho. Vamos lá, um aqui. Vamos atacar aqui. O Kano. Possuidinho. Aí, ó. Custo 1 de energia. A gente vai tentar dar uma Tio no Shun. Fechou. Tio no Shun, assim que eu gosto. É assim que eu gosto. Aí a gente vai aqui no Alone. E vamos tentar dar uma Tio no Kano. No Hada, né? Ah, sério que você tá com aquela merda, aquele Cosmos ativado ali, ó. É bom que regaça o Alône dele também. Tinha que ser trouxa. Cara, jogadinha de duas aqui, um na um, é... É foda, é foda. Agora é só mesmo se o Aphrodite brilhar ali, né? Parou, né, Milo? Que merda é essa aí? Ah, o Aphrodite, né? No momento que a gente precisa dele, o que ele faz? Sai distribuindo o rosa em todo mundo. Cara, olha o dano que esse cara tá causando em mim, velho. Nossa, que loucura. Pelo menos o Alône joga primeiro. Posso colocar de vida aqui com o Alône dele e implorar que eu ganhe uma nova rodada, lógico, né? Vou finalizar esse bombado aqui. Nossa, isso que dá não ver o Cosmos do oponente, velho. Catava de árvore. Viu? Se vocês não ficam vendo o Cosmos do oponente, é isso que dá, ó. Bem feito também, ó. Flop mesmo. Flop mesmo. A gente vai esconder aqui o moço. Vamos dar duplo turno pra ele. Nossa, não serve pra nada, cara. Aí, tem aquele flagelo ali, roubado. Hum, eliminou todo mundo, hein? Aí, começou a Glock. O cara já vai dar ataque em área, velho. O cara não tinha nem energia, velho. O cara já tá dando ataque em área. Fala que Milo de Roca não mita. Queria conhecer essas pessoas. Quem de vocês aí fala que Milo de Roca é ruim? Olha o tanto que o Milo mita nessa live de Roca. Olha o tanto que o Milo de Roca é ruim. Olha o tanto que o Milo de Roca é ruim. Olha o tanto que o Milo de Roca é ruim. Olha o tanto que o Milo de Roca é ruim. Olha o tanto que o Milo de Roca é ruim. Olha o tanto que o Milo de Roca é ruim. Olha o tanto que o Milo de Roca é ruim. Olha o tanto que o Milo de Roca é ruim. Tchau, tchau.